Conheça a nova edição de 2024 da obra Direito das Sucessões na Prática. Comentários ao livro de sucessões do Código Civil Artigo por Artigo, uma obra essencial para os profissionais do direito. Elaborado por Conrado Paulino da Rosa, renomado advogado e pós-doutor em Direito, e pelo saudoso Cristiano Chaves de Farias. Explore comentários detalhados dos artigos 1784 a 2027 do Código Civil, abordando as últimas alterações como a Lei 14.661 de 23 e análises práticas para o dia a dia jurídico. Este manual é indispensável por sua abordagem prática e profunda, incluindo jurisprudência relevante para uma aplicação eficaz em diversos contextos judiciais. Para os profissionais que buscam aprofundamento em Direito das Sucessões, esta obra é a chave para uma compreensão completa e atualizada. E tudo isso você encontra aqui na Juspodium pelo preço mais justo, com frete grátis para todo o Brasil e você ainda acumula Juspodium que pode utilizar em uma próxima compra. Acesse o nosso site e aproveite.